O que é o Warzone 2.0? O que é o Warzone Caldeira? O que é o Warzone 2.0? O que é o Warzone 2.0? 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 Ah, que susto da... Mano, tá muito alto esse som, velho. Foi um susto, velho. Alguém vai pagar por isso. Esse cara tá de Cooper, mano. Tá de carabina Cooper, eu acho. Pera, velho. Carabina Cooper, velho. Você tá maluco, velho. Aquela arminha zero recuo que dá um dano do cacete, mano. Ah, eu compro pacote de armas, né, velho? Selfie? Cadê Selfie? Tá aqui. Ai, saudade de quando tinha skill gap, velho. E que você conseguiu sobreviver nas gunfights. Teco! Teco! Teco, teco! Saudades desses bons momentos. Hoje é o dia de saudades, né, velho? Só saudades. Algo da caçada é identificado. Vai lá e se diverte, tá? Balãozinho pra você voar, decolar. Cadê o meu amigo voador? Tá de sniper já. Já está se aproximando. Oh, shit! Solicitação. Procurando presa. Ele desceu? Ele desceu? Não, não é infinito não, mano. É só um período. Vai estar bem na sua cola! Ai, não é infinito não! Bora for é, não temor! Não! 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 Eu vou pegar uma três linhas, saudosa três linhas, pra ver o que é que dá. Acho que ele passou aqui, velho. Eu tô perdendo tempo de resolver esse cara, velho. Contrato de caçada localizado. Partiu a caçar. Salve, governador. Tudo bem, meu amigo? Algo da caçada é identificado. A gente vai resolver rápido. Voltou alguém aqui? Olha, eu querendo dar o jumpzinho, velho. Aqueles velhos jumps. Dolphin dive, que chama, né? Passou alguém ali, que eu vi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu perdi a minha máscara gold, velho. Acho que eu dropei sem querer nem me lembrar disso. Eu tô esquecendo de pegar as placas, né, velho? Tem que tocar no corpo do cara. Tem que tocar no corpo do cara. Ai, me viu. Meu Deus! Eu adorava essas puxadas, velho. era bom demais você tá maluco o cara tá lá embaixo deixa eu ver se eu tenho aqui um head alert com amplificado amplificado com head alert e agora pra onde é que iremos vamos usar o nosso balãozinho portátil né eu tenho que tomar eu tenho que tomar cuidado porque os últimos sempre são os escudeiros aqui no caldeira sempre 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 eu tenho que tomar tem um pra lá essa planta não tá deixando eu ver o cara vixi Maria eu não vi esse cara não sei onde ele tá bora lá não posso tomar mais uma pedrada não posso a não ser que eu vá lá comprar outro selfie tem máscara de gás tem uma aqui tem gás chegando zona segura realocada sobe meu filho cadê os caras velho? mano pra não tá treta tá essa negócio parado todo ai meu Deus eu trabalho com morte aqui é pênix 3 ataque a caminho os caras estão tretando ainda véi você tá maluco? morreu ó ó ó ó ó ó Esse é o retorno do Caldeira. Bom demais. Saudade dessas snipers, velho. Voltei o horizonteinho para homenagear. Foi sim, para fazer uns 15 para... Quinzezinha, quinzezinha, tá bom. Quinze, quinze, quinze. Quinze quilzinhas na solinha. Tchau, tchau.